Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, eu quero dar, explanar uma opinião aqui sobre a questão de genética a gente passou aqui na propriedade praticamente 4 anos labutando, trabalhando com animais mertiços buscando pra carne e de um tempo pra um ano pra cá nós vamos mudar não mudar drasticamente certo? é o mudar o seguinte a gente tá mudando aos poucos, começando a transformar as matrizes em PO, PA ou próxima disso, pra gerar agora animal pra genética e já começamos a colher os frutos disso, do ano pra cá, já temos uma remessa, pena que pena que foi uma remessa de muitos burregos machos principalmente o reprododope foi muito machiro, então a gente não conseguiu ter aquela quantidade de fêmeas que a gente queria, certo? mas está valendo e o ponto que eu quero dizer pra você que é criado é o seguinte se você está pensando em genética né ou pensando em animais pra carne deseja bem se esse ponto não tem razão, certo? se você criar pra genética por exemplo 20 matrizes né você acha que as 20 matrizes vão produzir 20 burregos bons? tem grande chance que não, certo? de pelo menos 15 nascer top 5 nascer o famoso gabiru o que é um gabiru? o gabiru pra mim aqui é um animal com deficiência entendeu? ele nasceu pequeno ele nasceu com algum problema ele tem um problema em desenvolvimento entendeu? ele come mas não cresce da forma com os demais ele tem um crescimento atrasado né suscetível a doença então esse animal ele não serve pra genética ele vai servir pra carne né então qual a razão de eu criar um mertiço certo? só pra carne sendo que eu posso criar o puro e o puro já vai me dar o animal pra carne não tem não tem uma lógica nisso a não ser que você que é especificamente pra carne né mas se você for pensar nesse lado quanto mais você ter puro mais você terá animais pra no caso o abate certo? porque a criação nem sempre sai 100% igualmente as 20 matrizes as 20 matrizes terem que parir no ano quanto? no ano aliás no ano 40 né seria dobrar duas parição não acontece isso se tiver 20 matrizes de 40 vai nascer 30 no máximo 35 por regos né pra nascer os 40 tem que ser top você tem que ter uma criação top pra nascer as duas vezes no ano e conseguir os 40 burritos então nem tudo você consegue da forma que você quer né então cabe a você trabalhar com as formas com as condições certo então eu quero mostrar aqui no rebanho na prática pra você o que eu tô falando certo é só porque tem umas matrizes já bem mais apurada né com o carneiro pior já transformou aqui perdão e umas ótimas borregas que vão virar uma ótima matriz e agora já essas matrizes agora que essas borregas que pariram agora mais pura quando parir agora pronto é o caminho certo então eu acho acredito que esse é o ponto viu de quem tá buscando aí consorciar né as duas criações né que até o animal puro e o animal para o abate certo e até mesmo pessoal se você for pensar em uma coisa é o seguinte se você tem um animal puro não deixe no próprio criamento no próprio manejo de não atrofia algum né então tem que estar no pé direto então algum outro vai atrofiar e esse que atrofia muitas vezes tem que ir para o abate certo então ele tem que ir para o abate vou mostrar pra vocês aqui antes disso se você é novo por aqui se você gostou desse vídeo inscreva-se embaixo aqui do canal por favor ajuda a gente aí a gente está que continuou para vocês toda semana né estamos com o projeto bacana lá no nosso instagram diego ruas oficial é o mesmo nome aqui do canal né estamos lá batendo tentando bater a meta de mil seguidores por lá a gente trazer um conteúdo bacana por lá a gente mostramos lá diariamente né todos os conteúdos que envolvem a frase aqui tudo que eu passo dificuldade de coisas boas de trabalho e muito mais você encontra no nosso instagram que vídeos exclusivos de lá que não sai aqui no youtube certo então aqui nós temos a criação de dor certo mais mestiçada então o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui eu tenho aqui do lado aqui certo quero pegar o exemplo bem claro que estava aqui perto de mim mas acabou saindo aqui já é um exemplo disso certo observou um animal mestiço certo e um animal já chegar do dor vamos caçar mais perto aqui que eu morro direitinho ó animal mais apurado ó para você ver a característica do bicho olha a qualidade desse animal certo aqui pronto chegamos no ponto que eu queria mesmo tamanho mesma idade certo a gente percebe a carna a metrisa está muito bonita certo mas qual se destaca mais das quatro qual está se destacando mais é claro que é a dorpe né porque a dorpe se a gente ficou botando a balança principalmente essa aqui ó certo pela mesmas idade daquela que ela é mais chegada essa aqui está uns 5 a 10 quilos mais pesada do que aquela olha então dorpe também é muito pesado certo é um animal muito bom e se for para vender por exemplo o animal aqui na propriedade o pessoal entra escolher aquela e essa aqui é um animal mais vendável olha essa aqui olha o animal que é mais chegado não é puro mas é animal mais puro olha a diferença disso a diferença é brutal olha lá um mestiço de dorpe e um dorpe a qualidade dessa borrega pessoal você percebe que é o mesmo tamanho certo o mesmo tamanho entendeu ali já são duas borregas mais mestiçadas já são animais que não são tão grossos igual o dorpe olha a traseira desse bicho que é borrega nova viu borrega que nem um pariu ainda imagina a cria dessa borrega que coisa top será isso envolve também o sandinês a mesma coisa o sandinês é a mesma coisa do dorpe certo então a questão é essa pessoal você consegue padronizar o seu rebanho né você tendo padronização do seu rebanho você vai perceber que o mercado ele busca mais isso hoje o pessoal tá buscando mais padronização no seu rebanho e a melhor forma é você colocar né buscar sempre o mais puro buscar um reprodutor de qualidade aqui ó buscando o reprodutor esse reprodutor né ele já são ele é pai daquele borrego aqui ele não é pai dessa borrego mas não o pai dessa borrego aqui ele já já se foi né tem que fazer também sempre a troca dos reprodutores para não evitar a consiguidade do sangue né olha essa borrego aqui ó você vê que é padronizada tá vendo nasce dessa forma aqui ó isso aqui é importante demais na criação olha que coisa top veja isso que vocês falam não tem sentido entendeu eu mesmo eu particular se eu fosse comprar eu chegasse esse rebanho todinho aqui ó tá vendo eu chegasse aqui agora a primeira coisa que eu ia ver é o que está se destacando é o que ó destacando destacando certo é claro as mertiças se destacam também mas entre a dopa e a mertiça você vai vendo ó destacando lá embaixo destacando aquela que passa agora que coisa linda destacando aí você vai com o rebanho esse aqui ó não tem muito que destacar tá vendo porque é mais metiçado certo metiçado é muito bom engorda bastante também mas entre o dopa e olha a paria que coisa linda aqui ó entre o dopa e o mertiço do dopa sempre eu prefiro o dopa certo então eu queria explorar essa opinião minha e queria que você também deixe essa sua o que você acha a respeito dessa situação se você concorda comigo ou discorda e deixa uma nota pra gente aí de 0 a 10 o que você está achando desse rebanho aqui né o que eu falei tem um punho de razão ou não eu conto com o apoio de vocês né pra você compartilhar esse vídeo inscrever-se no canal e ir lá no Instagram Diego gurus oficial um grande abraço a todos vocês mais uma vez obrigado por ter assistido vídeo novo praticamente todos os dias cabe a você nos acompanhar certo o canal aqui já tem mais de dois mil vídeos pronto postado pra você que é criador com várias informações bacana certo então não deixe essa oportunidade de nos seguir um grande abraço e aí Tchau.